Nosso decore traz agora um ambiente lindo, um projeto do arquiteto Junior Zampolo, que traz a mescla entre peças extremamente contemporâneas e outras extremamente clássicas, preservando as memórias afetivas, que é algo tão importante que a gente fala tanto dentro da arquitetura de interiores. Você preservar peças que são importantes e valiosas para você faz parte e dá para mesclar. Eu estou aqui com o Junior. Junior, dá para mesclar? Dá para você manter aquelas peças tão queridas, que têm uma memória, uma peça de uma avó, de uma mãe, de uma tia, e trazer peças novas? Sim, nossa, é extremamente importante a gente ter essa sensibilidade de conseguir manter isso na casa do cliente e incorporar com peças contemporâneas, que faz um efeito maravilhoso e o cliente fica muito satisfeito. É isso aí. E é isso que nós vamos mostrar agora para vocês, como isso é possível, como fica bonito. E, acima de tudo, valorizando o cliente, que é o que importa, né? Junior, aqui a gente começa... Bom, esse aqui é um apartamento que você fez uma grande reforma, integrando todos os ambientes. Isso, aqui nós integramos a varanda, que aqui tinha uma sacada muito grande, ganhando 19 metros quadrados na sala de estar, no living, né? E integramos também uma antiga sala de TV, que nós ganhamos uma sala de almoço. Olha que bacana! E a gente vê que realmente... Bom, eu vejo que você trocou o piso de maneira que a gente não consegue nem entender direito aonde que é. Não dá para saber direito aonde que é essa varanda. A gente ficou um ambiente só. Isso, isso. Nós ganhamos. A delimitação da varanda é onde termina aqui a pastilha, que já era do edifício, e nós resolvemos manter para trazer o ponto de cor, o azul, que é o que a cliente gosta, linkando com as mesas que já eram da cliente, que foram pintadas no mesmo tom do azul, né? Para compor. Gente, olha que dica importante e bacana. Na hora que você escolhe um ponto de cor, você traz outros elementos que se conversam, né? Agora que você falou, eu realmente reparei nas mesas azuis, a mesa de centro, as de laterais, lindas, adorei, por sinal que eu adoro uma cor. Aí agora eu entendi esse link com as pastilhas. Quer dizer, quando você vê um ambiente que tem harmonia, você não entende muito bem o porquê. Tá aí. Uma das coisas que traz harmonia é essa questão das coisas se conversarem. A nossa querida Maibi Tasquete, da Castelo Móveis e Decorações, que traz muitas peças para esse ambiente, ela sempre fala isso. As coisas têm que conversarem. Sim, sim, é muito importante ter esse link e ainda mais sendo a mesa que era da cliente e eu consegui dar uma cara nova para ela e trazer nesse projeto, né? Isso é muito importante. Ela ganhou essas mesas de presente de casamento há 40 anos atrás. Então isso é... a cliente fica muito gratificada com o resultado, né? Com certeza. Vamos lá, vamos dar uma volta aqui nesse apartamento lindíssimo, que a gente vê que junto com essas peças, aqui do nosso lado esquerdo, tem um oratório lindíssimo, que a gente vê que é uma peça familiar. E ao mesmo tempo, gente, olha só, aqui do nosso lado direito, a gente tem um ambiente... Vem cá comigo, Júnior, vamos vir para esse ambiente aqui, que é um lugar para tomar uma bebida, tomar um uísque. Estou vendo aqui que já tem um carrinho lindíssimo da Castelo Móveis e Decorações, super moderno, com uma poltrona aqui de leitura super moderna. Quer dizer, dá para compor, então, desde uma peça extremamente antiga de um antiquário até essas peças. Sim, o resultado fica muito bom, porque você consegue ter um balanço, né? Um contraponto entre o muito clássico e o moderno, tendo um resultado excelente como a gente conseguiu aqui. Vamos lá, olha que esse ambiente ficou lindo. Amo essa poltrona, gente, com esse caramelo que é um couro, com preto, lindo. E olha essa mesa de almoço. Júnior, eu sou fã dessas mesas que vêm... A gente faz tanta matéria na Castelo que eu já estou até aprendendo a falar. É verdade, que vem com esse tampo. O tampo, esse tampo é uma laca com vidro. E é muito bacana, porque, além de tudo, ele traz uma questão de higiene, né? Sim, sim. É muito fácil a manutenção. As mesas desse projeto são da Castelo. Aliás, todos os móveis que foram implementados aqui no living desse projeto foram da Castelo. O restante todos eram da cliente já. Olha que legal, quer dizer, você esteve na Castelo Móveis Decorações, conseguiu completar o seu projeto com tudo que precisava para dar esse toque e ficou lindíssimo. Agora, me conta uma coisa. Aqui, você montou uma sala de jantar e uma sala de almoço. Isso. Como é que foi essa escolha? Porque aqui nós temos uma peça em laca. Ah, e o pé dela também, uma laca clarinha. Linda, gente. E ali na mesa de almoço, você já escolheu uma mesa redonda, amadeirada. Como é que foi essa escolha e essa composição de materiais? A escolha foi por aproveitamento mesmo do espaço, porque ali com a mesa redonda eu ganhei mais cadeiras. Aqui no espaço da sala de almoço ficou com seis lugares e na sala de jantar eu consegui ficar com oito lugares. Vou ficar aqui que a gente fica no meio das duas salas. Gente, olha que legal. Ao mesmo tempo que você cria dois ambientes para o pessoal usar no dia a dia, recebendo pessoas aqui, eles conseguem colocar 14 pessoas sentadas. Sim, sim. Ela consegue receber 14 pessoas aqui agora. Olha que bacana. Tudo isso integrado com um home super bacana. Na hora de receber também faz toda a diferença, né? Coloca ali uma música bacana. E aqui você montou uma parede que eu acho que tem um toquezinho da cliente aqui também. Sim. Ela, eu tô vendo que ela gosta dos pratos e você deu um jeito de incluí-los. A cliente gostaria muito de ter uma parede de pratos, mas ela não gostaria que fosse nada muito rebuscado. Então eu expus eles de forma mais vertical, com menos quantidade, mas que fez um efeito maravilhoso e satisfatório que a cliente gostou bastante. Que bom. É muito importante isso. Que a gente possa entregar uma ambientação, uma arquitetura, não somente que agrade aos outros, mas principalmente o cliente. E você tá de parabéns, o resultado ficou maravilhoso. Obrigado. E fica aí os nossos agradecimentos a Castelo Móveis e Decorações, que traz todas as peças deste ambiente. Mas o convite final é com mais vida. Um projeto maravilhoso, uma casa que tem afeto, um lar que tem história, móveis e objetos que têm significados, que unidos com os nossos móveis que foram escolhidos a dedo pelo Júnior, com certeza fez o casamento ideal para um lar gostoso, aconchegante e extremamente confortável. Todas essas peças que vocês conferiram aqui nesse projeto, vocês encontram na Castelo Móveis e Decorações e ainda tem a possibilidade de encomendar em outros tecidos, cores, acabamentos e medidas. Então eu vou fazer o convite para vocês irem pessoalmente até a loja, tomarem um caputino bem gostoso com a gente e conferirem todas as nossas opções. A gente está localizado na Avenida Presidente de Castelo Branco, número 1212 e sigam a gente também na nossa página no Instagram.